Seis horas, onze minutos, chegou a hora da nossa previsão do tempo. Você quer saber como é que essa semana tá começando, ainda a primeira semana de abril. E a Mariana Martins conta os detalhes pra gente. Tudo bem, Mariana? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Suelen. Bom dia pra você que tá em casa acordando com a gente. Começando com muito calor, hein? Opa, mais calor, né? Muito calor, Anderson. Bom dia, eu preciso de ganhar bom dia hoje. Não esqueci de você também, não, meu bem. Muito calor, né? No fim de semana passaram calor também. Muito calor, meu Deus do céu. Tem que reforçar no ar-condicionado, no ventilador, tomar muita água. Aproveitou, né, Anderson? Passou calor, mas aproveitou. Aproveitei também, trabalhei também, a gente faz um pouco de tudo. Caiu no samba também, é isso aí. Vamos começar, então, mostrando pra você aqui o nosso mapa de Goiás, que tá recheado de nuvenzinhas quentes e algumas carregadas também. A gente vê que na parte de cima do mapa, região norte, central e leste, tem algumas nuvens com sol aparecendo mais. Aqui tem possibilidade de chuva no leste e no centro. Ao contrário da parte de baixo do mapa, regiões sul e sudoeste do estado, onde o tempo tá um pouquinho mais fechado hoje. Ainda bem, pra lá eles têm uma possibilidade maior de chuva. Suelen, porque a gente tá precisando muito, a umidade já tá caindo muito. Todo mundo sentindo demais já, né? Mas aqui do sábado caiu uma chuva, né? O sábado, né? Caiu uma chuva meio fora de prisão. Uma chuva muito inesperada, né? Inclusive, eu tava aqui na TV, o pessoal contando, nossa, lá fora tá chovendo. Na hora que eu cheguei, muito sol. E aí, a notícia de chuva lá fora é assim mesmo. Início de outono ainda tem algumas características e mudanças bruscas no tempo. Quando eu vejo a chuva, ouço o barulho de chuva, eu lembro de você na hora. Aí eu fico, meu Deus, o que a gente falou na previsão do tempo hoje mesmo? Será que os meteorologistas acertaram, né? Tá dando tudo certo. Falando em calor, a gente vai mostrar pra você aqui as máximas que estão lá em cima. Também, olha só, no norte do estado, 34 graus. Todas as regiões com muito calor. Sol leste, que ainda não chegou nos 30. A gente vai acompanhar pra ver o dia que vai chegar nos 30, que é a região ali do entorno de Brasília. Mas tá todo mundo suando aí, onde quer que esteja no estado. Falando em leste, aliás, vamos ver como é que tá a temperatura em Goiânia. Temos imagens, né, do leste, inclusive. Falamos do leste, vamos pra Lusiane ao vivo. Olha, sento com esse céu azul. Se você tá aí no leste do estado, abre a janela, dá uma olhada no céu que tá lindo. 18 de mínima, calorão pra ir hoje. 31, a gente comentou de máximas até 29. É a média, né, gente? Lusiane já passou dos 30, né? Essa, no caso, seria a temperatura predominante pra região toda. Isso, a média das máximas, né? Mas como a gente viu, Lusiane já passou, né, dos 29 graus, já tá lá nos 31. E o goianiense também vai passar calor hoje, viu, Suelen? Vamos dar uma olhada aqui, imagem do nosso Parque Flamboiã de fundo. Lindo, Flamboiã ou Vaca Brava, hein? Vaca Brava. Vaca Brava, né? Lindo demais. 21 é o que a gente tem agora. 31 pra Goiânia. Hoje, umidade caindo demais e podemos ter alguma chuvinha aí pro fim do dia. Tomara que ela caia. Esse já é o momento que a gente já tá torcendo demais pra chuva vir, né? Torcendo sempre. Porque o sorim tá ali dentro da bolsa porque não tá dando pra aguentar essa umidade já, não, gente. E ainda nem começou o período de seca mais intensa, né, Mariana? Julho, agosto, setembro, o bicho pega. Vamos lá pra fora? Vamos lá pra fora. O goianiense tá deitado ainda. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá amanhecendo a nossa cidade. Temos imagens do dia clareando pra você. Como eu disse, vai fazer muito calor. O sol vai nascer completamente às 6h24 da manhã hoje. E essas são imagens do Josemar Vieira, que tá na região norte da capital, caprichando aí nas nossas externas desde cedo. Já nos presenteando com essa bela imagem, né, Josemar? Valeu, Ivi. Um bom dia pra você também. Mostrando o dia começando. Beijo pro Josem.